Olá, professoras e professores! Boas-vindas ao vídeo tutorial Construindo Atividades para o seu Steam Club. Este vídeo vai ajudar você na consolidação de um Steam Club na sua escola. E neste vídeo vamos aprender como você pode desenvolver atividades para o seu clube usando um template que já está pronto. Pronto para você só preencher e compartilhar. Compartilhar com a sua gestão, as parcerias na sua escola e, claro, compartilhar com a equipe de estudantes do seu clube. Vamos começar! E por que pensar em atividades para o seu Steam Club? Bom, os clubes existem porque estudantes se juntam com líderes para criar um espaço que seja lúdico, que promova a criação de práticas mão na massa, que muitas vezes acabam não tendo espaço na sala de aula tradicional. E você começa efetivamente o seu clube quando você tem atividades acontecendo e o seu grupo de estudantes trabalhando com você. Então, essas atividades podem ajudar você a testar novas metodologias, a aplicar recursos educacionais diferentes e você também pode experimentar novas maneiras de avaliar a aprendizagem. E este é o template que você vai usar para desenvolver a sua prática, a atividade do seu clube. São seis boxes para você preencher o nome da atividade, o objetivo, as habilidades a serem desenvolvidas, os materiais necessários, as etapas de desenvolvimento e a entrega de cada estudante. Tanto este vídeo quanto este template aqui na sua tela, eles são complementares ao vídeo anterior de sistematização do seu Steam Club. Então, você também pode assisti-lo para sistematizar seu clube e depois voltar aqui para desenvolver a sua atividade. Assim como no vídeo anterior, e para ficar muito mais claro, eu vou preencher com você o meu template ao longo deste tutorial. E para começar, lembre-se sempre da intencionalidade. Ela vai ser essencial para você definir a primeira atividade do seu clube, mas também vai ser importante para você entender quais práticas vão funcionar melhor com a sua equipe. Este aqui na sua tela é o guia Salvando o Mundo com STEM, com recursos e atividades muito inspiradoras que você pode usar para escolher as atividades para preencher este template. Então, você não precisa criar uma atividade do zero. Você pode se inspirar nas atividades desse guia para poder criar a sua primeira prática do clube. Este é um livro virtual com 10 práticas que você pode escolher ou adaptar e trabalhar com o seu Steam Club. E é este guia que você vai usar para escolher a sua atividade. Você vai até o Sumário e lá no Sumário você vai encontrar a página indicada respectiva daquela atividade que você escolheu. Como vocês estão vendo, basta copiar o nome da atividade que você escolheu lá no guia e colar aqui no primeiro box do seu template. Vejam que eu escolhi a atividade 6, como você sobrevive a um tsunami. E para definir os objetivos da atividade, você pode apenas copiar o trecho dentro do guia Salvando o Mundo com STEM, que sugere os objetivos específicos dessa atividade que você está sistematizando aqui no seu template. Mas depois de ler a atividade completa, você pode ficar à vontade para sugerir outros e novos objetivos. Inclusive que sejam mais interessantes para a sua equipe e claro que sejam também alcançáveis na prática. Aqui é o meu template já com os objetivos listados. Então eu coloquei os objetivos que já tinham lá na atividade do guia e algumas inserções pessoais também, com base no trabalho que eu quero realizar com a minha equipe. Aí não esqueçam de colocar novos objetivos, se quiserem, claro, mas também serem fiéis à ideia original da atividade, para que esses objetivos sejam alcançáveis com a sua equipe. Quais habilidades você quer desenvolver com a sua equipe? Bom, cada atividade vai possibilitar que você desenvolva determinadas habilidades com seu grupo de estudantes. E pensar nisso vai ser muito importante para que você possa usar muito bem o tempo da prática dentro do seu clube para trabalhar aspectos específicos na evolução da aprendizagem do seu grupo. O guia, ele traz sugestões de habilidades em todas as práticas, habilidades que podem ser trabalhadas, mas, de novo, você pode inserir a habilidade que você também queira desenvolver com a sua equipe e que você já tenha mapeado em outros contextos educacionais na sua escola. E o meu template está 50% pronto. E aqui você pode ver quais habilidades eu listei como importantes a serem desenvolvidas para essa prática. É importante lembrar o seguinte, algumas habilidades, elas podem sim ser essenciais para o seu clube, mas pode ser que esta atividade em específico, ela não seja tão favorável para o desenvolvimento de algumas habilidades que você tenha mapeado. E aí, uma dica legal é você lembrar que na sistematização do seu clube, que você pode já ter feito anteriormente, você mapeou algumas funções e essas habilidades também podem estar atreladas a essas funções. É hora de definir os seus materiais. Toda atividade precisa de materiais para acontecer, claro, e ser um sucesso. A sua escola, ela vai ter alguns materiais de insumo disponíveis para você, mas é importante pensar também no que você quer fazer e como você pode utilizar da melhor forma possível os materiais que já estão à sua disposição. No guia de atividade, salvando o mundo com o STEM, a gente tem uma lista de materiais necessários para essa atividade que você escolheu para colocar no seu template. Você pode só copiar e colar, mas, novamente, fique à vontade para adicionar o que você achar que pode ser interessante e necessário. E assim ficou o meu template que você está vendo aqui na tela, já com o box todo preenchido. E eu considerei os materiais que estão no guia e também alguns outros materiais disponíveis para uso na escola. Esse box, ele tem uma lista, o meu template, por exemplo, ele tem uma lista bem detalhada. Não à toa, é um dos maiores boxes do template. E uma dica interessante é você deixar uma lista muito bem detalhada e especificada de itens. Isso é bom porque, primeiro, você não esquece nenhum item essencial para a prática e você também consegue prover os materiais necessários para a experiência base da sua atividade. Agora é hora de você pensar o passo a passo da sua atividade. Se você, assim como eu, selecionou a sua prática lá no guia Salvando o Mundo com o STEM, você também vai encontrar lá o desenvolvimento dessa prática detalhada. Mas, eu gostaria que você pensasse comigo agora para preencher o seu template em três. Apenas três etapas que são essenciais para que essa sua atividade aconteça e seja muito bem sucedida. Então, pensa agora em três etapas específicas, essenciais e, não esqueça, claro, de colocar o tempo que você vai levar para desenvolver a sua atividade. E já estamos com o template quase pronto. Agora, percebam o seguinte. Aqui, na minha sistematização da prática, eu coloquei 70 minutos. Isso significa que eu vou precisar de mais do que um tempo único de 50 minutos para preparar essa turma, desenvolver a minha atividade e finalizar a prática. É importante lembrar disso para que qualquer prática que você sistematize e pense seja muito bem sucedida. Além disso, vocês podem ver aqui na tela que eu especifiquei as três etapas essenciais da minha prática. E chegamos na última parte do seu template. E agora, você vai pensar, pensar muito bem no que a sua equipe vai entregar como finalização da sua atividade. Então, uma dica importante é começar pequeno. Começar pequeno e com entregas bem específicas e fáceis de serem produzidas. Isso facilita que as habilidades, de fato, sejam desenvolvidas. E que a sua equipe possa evoluir para atividades, posteriormente, mais elaboradas. É importante lembrar disso para que você não pense em entregas muito complexas e que, no final, acabe frustrando a sua equipe, o seu grupo de estudantes, porque você acaba perdendo o engajamento, a motivação e a participação. Então, para manter a sua equipe motivada, participando, engajada e evoluindo, se mantendo ali muito mais íntima, inclusive com os processos de produção do seu clube, lembra de valorizar esses espaços. Pensa nos objetivos da atividade e escreve aqui o que você quer como entrega dessa sua atividade. Pronto! Agora eu tenho um template completo, com a minha entrega, inclusive, ali, ó, descrita e muito bem identificada, com atividade incrível, sistematizada e prontinha para ser posta em prática. Além disso, o seu template, ele pode ser apresentado para a sua equipe de gestão ou o seu grupo de professoras e professores. Mostre a sua ideia para todo mundo. Agora é hora de colocar o seu clube para trabalhar. Aproveite o template que você acabou de criar para desenvolver outras práticas, crie cópias desse material, compartilhe com seus colegas e lembre-se sempre de colocar em cada box as informações necessárias e mais importantes para uma atividade muito bem sucedida. Tchau, tchau e até o próximo vídeo!